A Associação Brasileira de Saúde Escolar convidou especialistas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro de dezenas de organizações para participar do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Escolar. De 19 a 23 de outubro, na UERJ, serão realizados 45 simpósios, mesas redondas e conferências e seis grupos de trabalho. As conclusões são encaminhadas para a elaboração das políticas de saúde escolar. Segundo o Encontro Internacional de Meninos e Meninas de Rua, 70 entidades nacionais e de 7 outros países, 100 milhões de crianças vivem nas ruas do mundo inteiro. Como resolver isso? As conclusões estão sendo encaminhadas ao governo e às entidades. No encontro, o antropólogo Darcy Ribeiro destacou a violência com que são tratadas as crianças de rua no Brasil. Como a confirmar essa afirmativa, seis adolescentes vieram denunciar o espancamento de que foram vítimas na noite anterior, numa praça do Rio. Elas acusaram os policiais de tomar com violência o produto de um roubo praticado por um menor. Todas estavam machucadas e uma tinha o braço fraturado. Estavam com os rostos cobertos para não serem vítimas dos grupos de extermínio. O depoimento emocionou a todos. O sociólogo Herbert de Souza apresentou um cálculo segundo o qual, se aplicássemos 800 milhões de cruzeiros em urbanização e atendimento, a miséria seria erradicada. A transmissão do vírus da AIDS, a sexualidade dos adolescentes e o problema de drogas foram outras questões levantadas. A professora Maria Tereza de Aquino, do Núcleo de Estudos e Pesquisas e Atenção ao Uso de Drogas, citou estatísticas e experiências. Nós somos do NEPAD, da UERJ, e que está participando de uma pesquisa multicêntrica, uma pesquisa que abrange oito países do mundo, sobre a questão das drogas ligadas a meninos de rua. E nós, para nosso espanto, nós verificamos numa primeira amostragem que 100% das crianças do Rio de Janeiro estavam consumindo drogas. E vimos também que algumas instituições que seguem o modelo de substituição de família, instituições que tomam a criança e fazem como que uma família substituta, estão conseguindo reduções de consumo, isso dito pelas próprias crianças. A droga mais consumida por meninos de rua no Rio de Janeiro são os inalantes, aerossóis e solventes. A segunda droga mais encontrada é a cocaína. Encontramos crianças de até oito anos cheirando cocaína. E a terceira droga é a maconha. As crianças dizem que não usam álcool porque quem usa álcool não é esperto. Uma vez que o álcool produzindo embriaguez, eles ficam mais vulneráveis aos perigos que se encontram na rua. Em todo o Brasil, quase 20% das crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos trabalham para se sustentar ou ajudar no orçamento doméstico. Destes, a metade trabalha oito horas por dia. A escola e o trabalho foi um dos temas de um seminário com especialistas brasileiros e latino-americanos.